Eu te amei e não te neguei O canal chega, CDs, no YouTube, o Moral de Paratinga, vai Eu te abraçava, cariz te dava, e te beijava, e você adorava Mas se você não está feliz, não diga adeus, só me peça um tempo Guardo todas as lembranças que você me deu E esse adeus não vai ser pra sempre Lembro aquela foto que você me deu No fundo não era adeus, só estou dando tempo Lembro dos olhinhos, dos beijinhos, eu falava bem baixinho É mais dez anos pra frente de amor Eu te amei e não te neguei Diante de todos, eu te amei Eu te abraçava, cariz te dava, e te beijava, e você adorava Mas se você não está feliz, não diga adeus, só me peça um tempo Guardo todas as lembranças que você me deu E esse adeus, não vai ser pra sempre Lembro aquela foto que você me deu No fundo não era adeus, só estou dando tempo Lembro dos olhinhos, dos beijinhos, eu falava bem baixinho É mais dez anos pra frente de amor Rapaziada do posto Lopes Rezende, em Chiquitaia Valeu galera, alô Silas Forrozão evidente, vou hoje bem Alô meus amigos, William e Fleusone, Caraíba do Brás Organizador da empresa WFnet Valeu garotos É em você que eu penso Quando escrevo uma canção de amor É em você que eu penso Quando sinto o perfume da flor É esse amor que me espira É por você meu cantar É que meu canto apaixonado É por te amar desesperado Porque judiado O meu amor, meu amor quer te namorar Canto por não ter você Canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Canto por não ter você Eu canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Essa vai especialmente pra mim Imagina em Brasília Um abraço evidente do forró Volume 10 É em você que eu penso É em você que eu penso Quando escrevo uma canção de amor É em você que eu penso Quando sinto o perfume da flor É esse amor que me inspira É por você meu cantar É que meu canto apaixonado É por te amar desesperado Porque judiado O meu amor, meu amor quer te namorar Canto por não ter você Canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Canto por não ter você Canto por não ter você Eu canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Canto por não ter você Canto por não ter você Eu canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Fone 74 999-36-9899 Forrozão evidente Volume 10 Dói não poder me expressar Como eu quero te amar Sem alguém que você quer Dói com saudade E recordar Só eu sei realizar Seus anseios de mulher Dói não estar junto de ti Não poder te proibir De pensar em outro alguém Dói esse amor apaixonado É um caso do passado Não divido com ninguém Não faz sentido Viver no mundo sem ter você Não tem saída Nem de outras vidas Se bem querer Se bem querer O sentimento que vem de dentro Me leva a crer Que em outras vidro Que em outras vidas Já foi feliz Já foi feliz junto de você Já foi feliz junto de você Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída Não tem saída Nem de outras vidas Se bem querer O sentimento que vem de dentro O sentimento que vem de dentro Me leva a crer Que em outras vidro Já foi feliz junto de você Já foi feliz junto de você É um caso do passado É um caso do passado Não divido com ninguém É um caso do passado É um caso do passado É um caso do passado Que em outras vidro Que em outras vidro O sentimento que vem de dentro Me leva a crer Em outras vidas Já foi feliz junto de você Forrozão evidente Volume 10 Alô meu amigo Elielto do Baileal do Alegre E a sua esposa Mara Valeu por estar junto com os Evidentes Volume 10 Gosto do seu lindo rosto Seus beijos que me deixa louco Gosto sim Tu sabes meu bem que te amo Não vai embora meu anjo Não faz assim Fique aqui Anjo meu Não fuja de mim Tem você aqui Eu não vou suportar Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vai Tampoura O paixão Forrozão evidente Moçada Vão liga E vem Suzer Contamos com o apoio do nosso amigo Joãozinho Comercial Batista em Jurema Meu bem isso é só uma crise Nós já vivemos felizes Fique aqui Vejo seus olhos chorando É seu coração te falando que gosta de mim Anjo meu Não fujas de mim Sem você aqui Eu não vou suportar Meu amor Me vai gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor Não vá Oh meu Deus Forrozão Evitentes Volumes Você disse que voltava Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando Que eu ainda estou aqui Chorando Chorando A Não dá Quanto mais eu tento mais eu quero chorar Fico na esperança de poder me ligar Tô louco de saudade eu queria voltar Te amar Te amar Te amar No meu amor Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Porque Você não larga tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais outra chance pra eu te provar Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Alô meu amigo Caberinha São Sebastião Valeu garoto É com muito prazer que eu convido os meus amigos da banda Rack Gary Ronaldo pra cantar com a gente O Brasil O Brasil é todo nosso Meus parceiros Por razão evidente Não dá Não dá Quanto mais eu tento mais eu quero chorar Fico na esperança de poder te ligar Tô louco de saudade Só queria voltar Te amar Te amar Te amar Eu juro meu amor Só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que Por que Você não aparece e corre pra mim Pometo dessa vez que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Forrozão Evidente Forrozão Evidente Forrozão Evidente Alô meu amigo Matheus Presidente Alquino Rosasco Valeu Eu vou seguir seus passos Buscar seus abraços Pela noite afora Vou roubar Vou roubar seus beijos Matar meu desejo Amor que me devora Eu vou contando estrelas Esperando ver lá No céu a brilhar Vou escrever nos muros Que por Deus eu juro Eu vou te namorar E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira Um abraço Um abraço ao nosso amigo Zezé Em Caraíba do Braz Eu vou seguir seus passos Buscar seus abraços Pela noite afora Vou roubar seus beijos Matar meu desejo Amor que me devora Eu vou contando estrelas Esperando vê-la No céu a brilhar Vou escrever nos muros Que por Deus eu juro Eu vou te namorar E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira É pra vida inteira E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita Menina bonita Música Bora moçada com forró São evidente volume 10 Vamos que vamos Um abraço dos evidentes do forró Ao meu amigo Orlando Embaixão de Santa Cruz Valeu campeão Meu sentindo Meu sentindo é complicado Ela é solteira Eu sou casado Não consigo entender Com tanta mulher no mundo Meu coração vagabundo Resolveu amar você Nosso amor é proibido Não posso correr perigo Porque tem outra mulher Porque tem outra mulher Mas meu coração bandido Sempre foi meu inimigo É só você que ele quer O sabor do teu beijo Tá na minha boca O teu perfume Tá na minha roupa E essa saudade Que me deixa louco Eu vou Contando o dia Pra te encontrar Longe de você Não posso ficar Uma dessa saudade Ou ela vai me matar Ela vai me matar Ela vai me matar Alô meu amigo Silvio Em Planaltina de Goiás Obrigado Nosso amor é proibido Não posso correr perigo Porque tem outra mulher Mas meu coração bandido Sempre foi meu inimigo É só você que ele quer O sabor do teu beijo Tá na minha boca O teu perfume Tá na minha roupa E essa saudade Que me deixa louco Eu vou Contando o dia Pra te encontrar Longe de você Não posso ficar Vou matar essa saudade Ou ela vai me matar Ela vai me matar Ela vai me matar Forrozão Evidente Volume 10 Um abraço ao nosso amigo Douglas Da empresa Mega Net E do Rema Trabalhando com qualidade Alô DJ Aperta o play Eu tô chegando Mulherada tá bombando Poeirão vai levantar Toca o formó A onda agora é pitadinha É suíço e gadeirinha Que o chamego vai rolar No vucufu Que a nega molha tem suor Arrasca pela Vai só pó Vai balançando a multidão A nega gêmea Vai descendo Vai descendo até o chão É chão É chão É chão É chão E vem descendo Rebolando até o chão É chão É chão É chão Olha a negada Batida do pancadão É chão É chão É chão E vem descendo Rebolando até o chão É chão É chão É chão Olha a negada batida do pancador Valeu meu amigo Anésio do bairro Morro Velho Obrigado por apoiar os evidentes, volume 10 Alô DJ, aperta o play, eu tô chegando Mulherada tá bombando, poeirão vai levantar Tô com forró, a onda agora, pisadinha, desce o isque, caipirinha, que o chamego vai rolar No buco, buco, a nega molha, tem suor, arrasta o pé, levanta o pó, vai balançando a multidão A nega geme, cafungando no cangote, balançando a pisadinha, vai descendo até o chão É chão, é chão, é chão, é chão E vem descendo, rebolando até o chão É chão, é chão, é chão, é chão Olha a negada batida do pancadão É chão, é chão, é chão, é chão E vem descendo, rebolando até o chão É chão, é chão, é chão, é chão Olha a negada batida do pancadão É chão, é chão, é chão, é chão E vem descendo, rebolando até o chão É chão, é chão, é chão, é chão Olha a negada batida do pancadão Porrozão Evidentes, volume 10 Um abraço ao nosso amigo Jurá, do bairro Sanharó, valeu? E o meu amigo Filmar Ferreira Divulgações, do Potência de Tocantins Divulga-nos aí, mano, véi! Pui amar quem não devia, agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Manda um mensagem pro amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga O bicho que faz sofrer é amor de rapariga O bicho que faz sofrer é amor de rapariga R.R. Produções e gravações Amor, hoje é que voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei mil coisas sem pensar Na hora até jurei que não iria mais voltar Desculpa, nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra emoção Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa, cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prenda em tua boca Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o seu amor Me amarra no teu corpo Me prenda em tua boca Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do seu beijo Me dá de novo o seu amor Alô, meu amigo Jonas E o seu irmão Marcelo Em Baixão da Fadiga Alô, meu amigo Romário Em Brasília Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei mil coisas sem pensar Na hora até jurei Na hora até jurei que não iria mais voltar Desculpa Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra emoção Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Não sei de solidão Me amarra no seu corpo Me prenda em sua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do seu beijo Me dá de novo o seu amor Me amarra no teu corpo Me prenda em sua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do seu beijo Me dá de novo o seu amor Abraço ao meu amigo Marim Em Flamenguinho Rosado Obrigado Bora moçada com forrozão Evidente no volume 10 Vamos que vamos Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem aguenta nada Mas eu era feliz Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da chaga O papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto E hoje tô de volta aqui pro meu sertão Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem aguenta nada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da chaga O papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto Feito um avião E hoje tô de volta aqui pro meu sertão Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Forrozão evidente Forrozão evidente Vem, vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você Fábio Júnior Celulares Loja de acessórios e assistência técnica É Chiquitaia E o seu irmão Boneto Baixapadão em Lagoa da Redenção Traz de novo pra mim Traz de novo pra mim O seu amor Responda que sim Que a chama não apagou Traz de volta Na felicidade Manda embora essa saudade Você é o meu paraíso Você é o meu paraíso Minha vida Foi um fim nesse castigo Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços depois desse tempo ainda sente prazer Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços depois de algum tempo ainda sente prazer A minha cara a metade Oh, 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 oh Alô meu amigo Dioclésio Valeu por sempre apoiar os evidentes do forró RR Produções e Gravações Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços depois desse tempo ainda sente prazer Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços depois desse tempo ainda sente prazer A minha cara a metade Oh, 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 oh Forrozão Evidente Volume 10 Alô meu amigo Marques Pereira Lima Em Jatacoera, São Paulo Grande patrocinador dos Evidentes Volume 10 Meu filho vai atrás da sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todas, dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todos, dia e noite sem parar Desde o dia que se foi O meu mundo desabou Eu não entendo o porquê Ela foi e me deixou Vem se numa vida de cão Vou doar o meu coração Porque não aguento mais não Vem se numa vida de cão Vou doar o meu coração Porque não aguento mais não Meu filho vai atrás da sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todas, dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todas, dia e noite sem parar É isso aí, Altinei A gente convida o nosso amigo Adolfo Nascimento pra cantar com a gente Obrigado, meus amigos do Rosão Evidente É um prazer fazer parte desse lindo trabalho de vocês Um abraço ao meu amigo Joelto Pereira, hein, Imperatriz Maranhão Meu filho vai atrás da sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando um soro dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando um soro dia e noite sem parar Pelo dia que se foi O meu mundo desabou Só não entendo o porquê Ela foi e me deixou Fez-te uma vida de cão Vou doar meu coração Porque não aguento mais não Fez-te uma vida de cão Vou doar meu coração Porque não aguento mais não Meu filho vai atrás da sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando um soro dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando pinga dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Música 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 Música